Olá, muito amaia este episódio 80, sou a Fabi, acho que é o 80, sou a Fabi, estou fora, busco a partir de copinhalha, este é um podcast de tricô e costura e outras coisas e hoje é dia 13 de junho, um domingo. Estou com um bocado medo que entretanto o sol começa aqui a bater e depois isto fico com a luz toda esquisita, mas pronto, vamos ver se eu consigo dizer tudo o que tenho a dizer antes que isso aconteça. Mas sim, eu acho que fiz upload, o último episódio não foi há muito tempo, mas já o tinha gravado, quase há um mês, acho que foi, portanto tem algumas coisas para vos mostrar, mas é, eu estava outra vez, o último episódio, estava à espera que os Correios entregassem a encomenda e que eu a enviasse também ter bastante tempo depois de gravar o episódio para ir aos Correios e pronto, acabei por subir o último episódio por um posteiro, mas pronto, demorou mais do que eu estava a pensar, realmente. Mas sim, estou aqui e queria, pronto, tenho algumas coisas para vos mostrar e achei que é uma boa altura para gravar um episódio. Mas tenho mais coisas de costura do que tricô. De tricô, na verdade, só tenho a mesma coisa que tinha semana passada, nas agulhas, e que é a minha Kiuro. Eu penso que no último episódio eu estava a tricotar uma manga e pronto, acabei de tricotar. Aqui está. Eu tenho isto tudo, estou a juntar as peças todas assim num cabo gigante a deixar o Google, porque é mais fácil de eu estar a usar pedaços de fio, que é o que eu costumava fazer, assim, é mais fácil. E pronto, esta manga fecha-se no instante e estou a tricotar a segunda. E também já estou, cheguei hoje de manhã à parte em que se faz aquelas reduções da cava, iniciais, e depois então as reduções, até ficarmos com... até chegarmos à parte do clio aí. Mas sim, está a correr tudo bem, como finalmente consigo ler o trabalho e não tenho que dar sempre para olhar para o esquema, que era uma coisa que eu não sei porquê. Tive que acabar a parte da frente, elas são iguais, no fundo. Tive que acabar uma parte inteira da frente ou de trás, até finalmente conseguir perceber, e agora já não preciso andar com um papel nenhum, é só olhar para o trabalho a ler e, pronto, e fazer. Mas na última vez que gravei, reparei que fiz aqui um torcido, ao contrário, isto, morri. Quando estava a editar e vi que isto estava tudo mal, eu, oh meu Deus, pronto, vou ter que... não vou aguentar viver com isto assim e vou ter que... o meu plano é só desmanchar mesmo este bocado e tricotar. Não vou desmanchar tudo, quero só desmanchar estas... são só 6 malhas. Eu acho que consigo fazer isso. Não é assim mal, não. Não são muitas carreiras, por isso eu acho que consigo. Não sei, vamos ver. Mas pronto, isto é... Pá, vocês já viram isto num décimo, pode ser que apareça aqui alguém que nunca tinha visto. E isto é a Cure da Sari Norton, e eu já tenho uma parte da frente feita, e agora estou quase com duas mangas feitas, e depois estou a faltar a outra parte. E acho que vou deixar esta correção para o fim, porque, se calhar, eu não sei, se calhar quando eu chegar ao fim já não me vem mudar muito, mas... Bom, é de se calhar é esse o motivo pelo qual eu devia-lhe corrigir isto já antes de fazer outra parte. Não sei, já não me tirei. Mas pronto. Está a crescer devagarinho, mas está. Está a ir lá. Ah, eu tenho assim um plano na cabeça. Ah, eu estou a usar antes disso, knitting for olive. Já repeti mil vezes. Mas é isso. E estou, assim, com uma meta na cabeça de terminar isto até a final do mês que vem, julho. Portanto, eu acho que consigo. Acho que não é assim uma meta muito maluca, especialmente porque não tenho mais nada nas agulhas, por isso eu acho que consigo. Espero conseguir. Também se não consigo não acontece nada, mas pronto, ficava contente se conseguisse. Tricô é isto. De costura. É que tenho andado a costurar. Eu acho que não sei se tinha dito outra vez. Acho que não. Mas o meu marido foi a Portugal, agora há duas semanas atrás. E por isso que ele já estava completamente vacinado. Portanto, pude ir. Eu é que não. E então fiquei cá. Isto quis dizer que um dos motivos pelos quais eu não costuro tanto quanto gosto é porque faz muito barulho. E é muito chato. Ele está a jogar computadora. Quero falar com os amigos. E está lá a minha máquina. Pronto. Eu tenho perfeita noção que é muito chato. Às vezes, e mais ao fim de semana, tipo de manhã ou assim, é quando geralmente eu costumo costurar. Mas ele não estando cá. Foi... Às noites foi um bocadinho a costurar sempre. O que quis dizer que, não sei muito bem como, acabei de costurar a minha manta. A minha manta, que já vos mostrei os triângulos há mil anos. Comecei em Julho do ano passado. E pronto, acabei. Eu juro que eu não sei como é que isto aconteceu tão rápido. Mas pronto, então vocês estão a ver metade que ela está dobrada. Não sei se aqui do caso, se calhar consigo-vos mostrar melhor. Ela não é muito grande. Eu acho que é tipo a largura dos meus braços, se eu tiver os braços todos abertos. E em termos de altura, acho que é mais baixo que eu. Portanto, eu meço um metro e sessenta. Ou é exatamente a minha altura. É mais ou menos isso. Um metro e sessenta por... Não sei quanto é que as pessoas costumam medir. Ah, afinal não, não é. Não é tão... Não tem a minha largura dos braços, é menos. Mas acho que... Tenho a ideia das mestias. Quando querem medir um metro, costumam fazer tipo assim, ou o que é que é. Tipo assim. Portanto, isto está tipo um metro e trinta, vá. Ainda não medi. Por isso é que não sei. E a altura é um metro e sessenta. E pronto. Está acabada. Estou muito, muito contente com o resultado. Mesmo. Muito contente. Está cheia de erros. Eu não sei se... Tipo, ao longe não se vê. Mas depois, se vocês começarem... Ah, espera aí. Isto é a parte de trás. Se olharem com atenção, vão ver que há muitos... Muitos bicos dos triângulos que não estão alinhados. Agora não estou conseguindo encontrar nenhum. Mas acredito-me. Tem mesmo muitos erros. Tipo este aqui. Assim, estou a desfocar. Pronto. Se calhar vocês não conseguem ver. Mas tem. Quando eu estava a costurar, eu estava a ver. Mas não fui nada picuinhas com isto. Já me tinha dado trabalho suficiente. E na altura, pá, não havia nada que eu desse fazer. E pronto. Andei só para a frente. E esta está meio mal. Se calhar é o mesmo que eu tentei vos mostrar. Mas aqui no Viewfinder parece que não se nota. Mas tem mesmo... Pronto. Está mal. Não está nada perfeitinho. Mas pronto. Estou muito contente. Isto é a Little Pigs Quilt da ProSolo. E eles, na versão deles, têm sempre... Fazem uma versão que é até uma cor base. Que é sempre igual. Muito estilhando-se. Depois, triângulo sim, triângulo não. Pronto. Triângulo sim, é a cor base. Triângulo não. É uma cor qualquer. E no caso, eles costumam usar, tipo assim, pá, umas flores. Uns padrões. Não é tanto uma cor lisa. E eu fiz uma coisa, tipo, que não tem nada a ver. Mas pronto. O que tem a ver é os triângulos. O resto das cores e isso não tem nada a ver. Pronto. Isto é só a parte de cima. Isto é o lado. Que vou ter que cortar para que fique um retângulo, não é? Ah, para vocês mostrar para trás também. Mas é que eu posso cortar as linhas todas. Só que faltam aqui algumas das pontas. Mas, de resto, está tudo mais ou menos cortado. E pronto. Tem as... É pá, eu fiquei com linhas na cara. Tem as costuras todas passadas a ferro para o meu lado. E pronto. É, isso realmente foi... Eu não estava nada a esperar que isto fosse tão rápido. Eu, quando, em relação a este período em que o meu marido esteve cá, por só 5 dias. E eu pensei que o meu plano era, eu vou tentar acabar de costurar todas as filas. Porque já tinha feito... Isto é feito filas e depois são costuradas umas às outras. E eu tinha feito já 20. E... E são me faltavam 7. E eu pensei nisto. Faço 7 no instante. E pronto. Achei que fazia isso à vontade nos 5 dias. E depois, acho que me adiantei um bocadinho nesse do 7. Fiz isto no instante. E depois... Aliás, se calhar faltavam mais. Não eram só 7. 7 estão a parecer pouco. Não sei. Mas depois comecei a juntar fila a fila. E realmente, nós perdemos tanto tempo a costurar os triângulos uns aos outros. Mas, no final de contas, estamos a costurar um bom pedaço da manta, de cada vez que fazemos uma fila. Ou seja, esta última parte, costurar filas umas às outras. Foi um instante. Não estava nada à espera mesmo. Pensava que isto ia demorar outro tanto tempo. Mas é isto. Estou muito contente. Mesmo muito contente. Parece-me tão bem em mim que já acabei isto. Foi mesmo uma coisa que eu todos os fins de semana pensava... A Fábio havia-se de costurar na manta de retalhos. Havia-se de costurar. E cada vez que não costurava, no fim de semana, ficava a sentir... Assim nunca mais acabas isto. E pronto. Esta parte está feita. Agora, à próxima parte. Eu nunca fiz uma manta de retalhos. Esta é a minha primeira. Estive assim, a ler o que é que eles sugerem no site da ProSoul. E eles sugerem, pronto, arranjarem aquela coisa do enchimento. E não tecido a parte de trás, que eu também ainda não pensei que cor acardecer. E aquela coisa à volta, não sei como se chama, o binding. Também ainda não escolhi a cor acardecer. Mas, outra questão que é preciso decidir. É como costurar depois essas três camadas, umas às outras. E eu inicialmente, não sei porque, tinha ficado com a ideia que queria fazer isto à mão. Porque gosto muito do aspecto. Mas depois estive a pensar e a ver a versão deles. E por acaso acho que não ficava aqui muito bem. Porque isto tem um ar assim, muito pouco geométrico. Isto é uma manta tão geométrica, que acho que não ia ter nada a ver. Então o que eles fizeram foi só... chamam-lhe... Não sei se é... Steat in the ditch ou quilt in the ditch. Uma coisa assim. Mas basicamente é costurar todas as costuras. Passá-las. Ou seja, do outro lado, depois as costuras vão ficar também... Vão ficar triângulos do outro lado, apesar de ser só uma cor só e um tecido só. No lado de trás da manta também vai aparecer que tem triângulos. E pronto, eu gosto muito do aspecto da manta assim. E é isso que eu vou fazer. Só tenho que realmente decidir-me qual é que eu decido que vou usar. Mas não tenho mais nada para dizer. Acho que é só isto. Acho que se voltasse a fazê-la... Fazer outra manta destas... O que fazia era assim mais uma... Fazia mais... Mais batch... Costurar assim... Tipo, repetir os mesmos passos. Por exemplo, se eu tivesse que... Isto foi o que eu fiz, na verdade. É para isso que eu estou a dizer que acho que se calhar que era... Mais indicado. Era, por exemplo, se eu decidir... Hoje vou costurar 5 filas. E em vez de fazer uma fila e depois outra fila... Fazia todos os primeiros... Fazia todos os passos iguais... Não sei se vocês vão fazer entender... Para as filas todas... E depois... Acho que isso que era a forma mais... De ficar-se de fazer isso. E eu fui fazendo sempre só... Faço uma fila, depois faço outra... E acho que se tivesse feito assim... Que tinha... Tinha sido mais rápido. Mas pronto. Está feito. Estou muito arrumado. Agora... Para esta parte de costurar as 3 camadas... Tem janela aberta. Está a sol. Toda a gente está a sair com as motas. Pronto. É isto. Tem que aproveitar com o tempo a 1. Com o tempo está a 1. Mas assim... Para costurar as 3 camadas... Estive à procura de um... Calcador... Que fosse adequado para isto. E já o encontrei. Só não consigo encontrar nenhum... Que consiga comprar. Estou assim... Numa situação um bocado caricata. Porque... Encontro a venda nos Estados Unidos. E encontro a venda no UK só. São os únicos sítios onde encontrei. Supostamente também há... Há venda em Portugal. Numa loja... Se é em Gondomar ou se é no Porto. Mas eles dizem... Chamam-se... Sim, já era Porto. Mas aquilo é uma coisa muito esquisita. É uma espécie de um blog. E depois vão dizendo o que é que têm. E se quisermos comprar alguma coisa... Temos que mandar um e-mail. Que eu mandei e ninguém me respondeu. Bem... Estou assim muito confusa. Não sei se consigo comprar esse calcador ou não. E depois os outros que encontrei no UK... Pá... São umas lojas... É, pá... Esta malta é das maltas. Pronto. O que é que eu estava a dizer? Ah, são umas lojas assim antigas. E eu... Desconfio sempre muito destes sites. Que são assim muito antigos. Pá... Não... Ainda por cima quando não aceitam Paypal... É logo não. Se não aceitarem Paypal geralmente nunca a compro. Não quero dar o meu cartão assim de crédito. Assim de uma maneira qualquer. Ah... E então não sei bem o que é que é de fazer. Não sei se... Literalmente não sei o que é que é de fazer. Também encontrei... Um calcador à venda numa loja espanhola. Mas não entregam na Dinamarca. Posso sempre comprar isso e pedir. Para casa da minha mãe ou para casa das meus sobras. E eles enviam. Mas... Ainda não sabem. Ou seja, esta parte ainda vai demorar. E também ainda não escolhi o tecido que estava a dizer. Que faltava escolher. Ainda não sei. Vamos lá. Isto está super exposto. Tenho de mudar aqui um setting. Mas... Está melhor assim. E pronto. Já me fertei de falar desta manta. E... Ah... Achei giro. Porque quase que gastei um carrinho de linhas. Nunca tinha acontecido. Galera assim. Fertei-me mesmo de usar. Está muito bagrinho. Ah... Mais. Ah... Isto foi o chucho. Estou a dispensorar. Não tenho isto aqui tudo junto. Não sei o que é de fazer. Se calhar era de fazer uma mini manta destas para a minha gata. Se calhar era de giro. Outra coisa que costurei. Foi... Ah... Uma t-shirt. Que já tinha dito que há muito tempo ia costurar. E vocês já viram este modelo aqui. Vocês já viram no podcast. E... Eu não sei quantas é que já fiz. Mas posso... Agora vou... Agora quero saber quantas é que... Só deixo um segundo para pensar. É. Já fiz quatro. Desta bolada de ti. Isto é da Grand Line Studio. E eu já fiz... Penso que fiz duas destas. E... E duas... E duas... Ah... Não está aqui. Fiz uma destas... Duas destas assim... De mangas compridas. Mas com esta gola de... Deixa eu olhar... Crew Neck. Essa... E agora fiz a quinta. Ah... Isto é um tecido que eu comprei. Epa! Agora está escuro. Uma serifina. E pronto. Está assim. Está acabado. Ah... Está mesmo escuro. Pronto. O que é que é a fusão? O que é que vai? Ah... E pronto. Está aqui. Não me vesti porque está calor. E... Estou aqui com o meu fan dress hoje. Mas... Estou muito contente com o resultado. Ah... Este tecido. Eu por acaso queria ter investigado isto que é sim. Aqui umas gralhas à luta. Não sei se conseguem ouvir. Então isto é um tecido da Meat Milk. Ah... Que é daquela loja... Dinamarquesa de tecidos. Penso que chama Mitter Mitter. Alguma coisa assim. E eu por acaso comprei isto na Serafina. Ah... Em Portugal. Na ressurrei Serafina. E é um... É o Basic Stretch Jersey. Que tem 94% de Tencel. Lyocell. E 4% de Elastane. Eu não sei. Eu tenho ideia que isto é... Não é horrível para o meio ambiente. Mas... Mas... Não sei dizer porquê. Tenho só uma vaga ideia que sim. Que não é a pior coisa do mundo. Mas pronto. Estou muito contente com o tecido. Quando é que eu vou começar. Ele não tem nada a ver com qualquer tecido que eu tenha utilizado até agora. Isto é uma destas outras camisas que eu tinha costurado. E este é assim um tecido mais... Parece que é para fazer desporto. Não tem nada a ver com... Com este da Meat Milk. E por outro lado. Também parece este... Este tecido. Este tecido. Parece ser muito menos elástico que o outro. Mas para o início de ser elástico. Também é um bocadinho escorregadio. Acho que isto deve ser... Muito confortável de se vestir. Mas para costurar. Que não foi assim a coisa mais fácil. Eu tenho sempre... A minha experiência com este tipo de tecidos. É que... É mais fácil tributar do que aqueles... Tributar. Costurar do que aqueles tecidos super esvoaçantes. Geralmente o jersey que eu costumo usar. Deixa-se estar quietinho. Eu não tenho que me preocupar muito. Mas este... Estava-me a fugir por todos os lados. E foi assim uma coisa. Tive que ter muita paciência. E fiz isto. Cortei num dia. Depois... Acho que à noite na sexta-feira. Costurei só os ombros. E testei qual é que era... Qual é que era o ponto que eu queria usar. E com que tensão. E depois só no outro dia é que acabei. Portanto, fiz as coisas com... Tive que ser assim com muito cuidado. Senão... Ia ficar tudo mal. Mas pronto. Estou muito contente com a gola. Se calhar esteve os monstros. Porque estou muito orgulhosa da gola. Se calhar... Pronto. Eu vou vestir isto. Pronto. Já acatou. Deixei isto a gravar e tudo. E pronto. Está muito direitinho. Consegui não estragar isto esta vez. Tenho muita mania de esticar isto muito. E de estragar tudo. E pronto. Estou muito contente. Mas este tecido, acho que por ser tão elástico, tinha ficado muito melhor se tivesse feito um número baixo. Porque... Ou então é uma questão de eu depois levar isto a máquina de secar alguma ou duas vezes. E pronto. Fica logo melhor. Fica logo mais justinho. Porque as outras camisas elas vestem muito mais justo. E eu... Nem sequer cortei. Eu já tinha o molde feito. Era só... Só cortei... Uma versão nova. Cortei o tecido que era suficiente. Cortei o tecido para o molde que já tinha feito. Não tive... Não tive à procura de um tamanho novo. Não é nada disso. Mas... Pronto. Estou muito contente. Nesta versão... Nesta... Eu fiz só... Só costurei... Aqui a gola... Por dentro. E não fiz nada. Nem sequer acabei. Foi mesmo tudo... Tudo relos. Mas neste... Fiz depois... Depois de... Costurar a gola aqui... Costurei por cima. Isto é sempre... Pronto. Mete sempre medo. Estragar tudo. Mas por acaso até correu bem. E estou... Estou muito contente mesmo. Estou muito contente com o resultado. As mangas também estão boas. Gosto do... Acho que... Tive um bocadinho mais tempo... À procura do... Do ponto certo. Em termos de comprimento... Sim, comprimento... Não sei se estou a dizer... Gostemos bem... Não sei. Mas acho que é isso. E tive mais tempo à procura do ponto certo. E... Acho que deu a pena. A parte de baixo... Acho que está um bocadinho curto. Mais curto do que eu gostava. Mas... Estão a bater... Tipo 3 cm depois do bolso da bacia. Se calhar é um bocadinho mais curto do que eu gostava. Mas pronto. E essa parte é assim... Eu faço sempre ao olho. Na altura. Vou buscar uma t-shirt minha e depois ajusto à altura com o meu chaco. Como eu acho que fica bem e nem sempre corre bem. Se calhar para a próxima... Tenho de... Olhar para esta e fazê-la mais comprida que esta. Pronto. Mais. Pronto. Isto é uma peça de inverno. Eu é que já tenho... Já comprei isto. No Natal. E só agora, em Junho, é que... É que me dei o trabalho de costurar. Isto porque estou... A pegar no outro projeto e pensei... Não. Queres costurar uma coisa nova? Tens que costurar o que tinhas planeado antes e já tinhas decidido tudo. Portanto... É... Uma t-shirt de inverno. Por isso é que estou aqui a mostrar uma t-shirt de inverno em pleno verão. É... Mas pronto. Ainda não sei como é que o tecido se vai comportar ao longo do tempo. Ou como é que... Se é um tecido que respira muito ou não. Respira muito. Respira bem ou não. Mas... Fiquei entusiasmada e... De certeza que vou comprar mais. Acho que gostava muito de fazer uma t-shirt. Exatamente neste tamanho. Com esta folga. Mas tipo em bico e t-shirt. Acho que ficava super giro. Mas nesta... Nesta versão assim. É que acho que tenho folga aqui a mais. Eu devia estar mais justo. Para este tipo de camisolas assim. Para vestir... Como... Pá... Para vestir assim com várias camadas. Acho que fazia mais sentido se tivesse mais justo. Mas pronto. Como sempre. Sobram... Um monte de tecido. Isto é... A minha maior... Opa. Não é também para dizer que era o meu maior problema com este... Com este molde. Mas acho que isto é um sintoma de todos os moldes que eu usei até agora. Sobra sempre muito, muito tecido. É sempre... Uma extrajeção. E tinha comprado... Também tive que comprar duas... Isto comprei aqui na Dinamarca. Dois... Dois carrinhos de linhas. Mas... Porque não sabia isto... Comprar coisas na net. E depois entretanto temos uma coleção gigante disto. Mas pronto. Este... Acabei de preparar este. Este... Fica para o meu próximo. E... Mais. Já posso para aqui. Ai... Falta-me aqui uma coisa... Ah não. Está aqui. Mas é isso. É. O próximo que eu queria fazer é... Há um deste tecido... Nasci numa cor de tijolo. Acho que ficava super giro. Isso foi o que eu tentei fazer no ano passado. Não sei se lembram. Mas depois que acabei por... É um pijama. Porque... Não gostei nada da cor. E então... Acho que vou tentar fazer outra vez. E em bico. Um t-shirt. Hum... Pai... Não arrependo nada de ter comprado este... Este molde. Acho que já fiz tantas versões que já... Já não sei quanto é que eu dei por isto. Mas já... Já valeu mais do que o valor. Ah... Muito bom. E acho que valeu bem a pena. E... Era bom que todos os moldes da costura eu usasse tantas vezes. Assim ficava um bocadinho mais em conta. Ah... E a última coisa que tenho para mostrar é mais um projeto de costura. Pá... Este é o verão. No verão dá-me sempre assim para ver estas coisas. Que é umas calções de... Para dormir. As calções de pijama. Comprei um molde na... Na... Na Soft & Steel. E eu comprei... E pronto. Isto é aquela... A história que... Quando se compram os moldes... Nesta loja. Bem... É um também só. Mas pronto. É muito conveniente. Já vem tudo. Traz assim... Este... Assim uma espécie de... Um... Papel plastificado. Assim uma coisa exquisita. Que eles dizem que é reciclável. Não sei se é se não. Mas pronto. Já vem assim tudo direitinho. Com as margens e com... Tudo muito bem explicado. Aliás. Eles agora fizeram... Um... Uma espécie de rebranding. Um... E... Não só. Vão mudar o nome. Até fiquei... Guardei isto e tudo. Vão se chamar... Vai se passar a chamar self-made. Acho eu. Ok. E... Eu estou a falar porque isto está acessível em Portugal. Espero que sim. Não vos esteja a enganar. E... Um take. As instruções. E... E... E mesmo se... É mais as instruções. Depois é um site. Mas não... É mais as instruções. Estão um bocadinho mais detalhadas. Porque... Não é que seja muito. Continua a estar super simplificado. Mas está um bocadinho errado do que estava antigamente. Pronto. As calções. Ai eu fui buscar aquilo depois não vos mostrei. São as calções super normais. Na verdade isto é um modelo para... Para fazer calças. E depois também tem a versão das calções. Umas calças super simples. Com elástico. E com... Como é que se diz? Atilhos. E são super... São todas a direito. E... E tem bolsos. Posso fazer uma versão sem bolsos também. E eu vou fazer isto... Começar por fazer uns calções para dormir. Os calções de verão porque... Estou a precisar. Pijama. Mas sim. Ao invés de fazer... Uns calções... Vou experimentar. Fazer eu. Ao invés de comprar uns calções vou experimentar. Eu vou fazermos. E assim se... Já ficou molde e posso fazer umas calças. Se não... Se tiver escolhido do tamanho certo. Porque isto é sempre uma dúvida. E pronto. Comprei assim um tecido. Hum... Também lá. Fui lá em pessoa. Já não vi lá um ano e meio. Portanto. Foi bom. A Copenhaga. Hum... E tem assim uns gatinhos. E azul escuro. Muito, muito escuro. Parece mais... Quase preto. E tem assim umas flores. Uns gatinhos. Achei que era querido. E acima de tudo tem um toque muito agradável para dormir. Tem que ser sempre assim uma coisa mais confortável. E 100% algodão. Eles dizem que é... Algodão... BCI. Como sei bem o que isso quer dizer. Mas tem qualquer coisa a ver com... O meio ambiente. E com a forma como é produzido. Penso que é... Pronto. Tem um bocadinho de tensão com o meio ambiente. E assim. Que é sempre interessante. E... E pronto. Eu não tenho nada. Só... Só... Cortei mesmo os pedaços de tecido. E já tenho aqui... Um bolso. Um bolso pronto a ser costurado. Isto é o primeiro passo. Mas o resto está tudo por... Por costurar. Só está mesmo cortado. E pronto. Parece-me um bocado gigante. Mas não faz mal. Mas se ele estiver muito grande. É mais fácil reduzir o tamanho do que... Do que tanto maior. Assim. Eu acho que consigo orientar-me se ele estiver muito grande. Mas... Isto não tem nada a discutir sobre isto. Ah! Lembro-me agora. Ainda sobre o... Esta aqui. Apesar de... Eu tenho uma máquina normal. Não tenho uma overlocker. Nem nada disso. E então... Tive bastante tempo... Tive bastante tempo a procurar luz do ponto certo. E também porque a tensão do calcador... Minha máquina está para mudar isso em cima. Estava a fazer com que o tecido ficasse cheio de... Estava a puxar... Estava a fazer demasiada força para a leveza do tecido. Penso eu. E estava a ficar todo cheio de altinhos. Estava a ficar feio. E tive quase que desapertar mesmo muito. Para que aquilo... Andasse. E ficasse bonito. Mas pronto. Fiquei contente de... De ter conseguido. Aí acabei assim. Não sei se a gente interessa. Acabei... Acabo sempre os... As... 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 As margens do tecido. Acabei com... Acabei com um ponto zig-zag. Pronto. É o zig-zag. É o que há. E pronto. Claro que gostava de ter um overlock. Mas ainda não... Ainda não aconteceu. Mas é isso. E é pá. Já não sei. Já me partei falar. Ah... Eu também também comprei. Isto para as calções. E um... 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 Um elástico. E os tais... Tiros. E também era suposto de ter... Interface. Não sei como é que se diz. Mas eu achei que era... Como era para dormir. Não valia a pena. Então não comprei isso. Espero não... Não me arrepender. Mas também acho que se calhar preferia... Que os calções não tivessem elástico. Mas olha... Logo vejo como é que... Como é que está... E pronto. Logo ser. Não tenho que fazer exatamente o que nos dizem. Não é? Mas é isto. Já me partei de falar da costura. Já não tenho nada a fazer da costura. E acho que a única coisa que tenho para falar... É só uma mini compra que fiz. Que foi dois novelos. Porque tenho visto... Tenho visto no Instagram que o Arne e o Carlos lançaram uma coleção nova... Assim... Daqueles clássicos. Das meias deles. Que eu adoro. São as meias que eu mais uso. O meu bari também adora. Portanto... Foi... Nem pensei duas vezes. E depois estive a ver as cores. Ai... Fiquei encantada. Este é assim uma loucura de... Amarelo. Azul. Super forte. E vermelho. Castanho. Isto parece-me um... Um... Um fato de treino. Tipo dos anos 90. Tal e qual. Hum... E depois este. Este há de ser para mim. E este há de ser para o meu marido. Que é assim... Azul. E cor laranja. E verde. Acho que ele vai gostar. E branco. Hum... Mas é isso. Não me vou pôr a montar... Malhas. Montar malhas. Meias. Até acabar a camisola. Porque sei que depois. É mais difícil lá acabar. Se tiver outra coisa. Outra coisa em que pegar. Hum... É mais fácil assim. Uma coisa cada vez. Hum... Mas é isto. Assim... De que tenha feito. Não tenho nada para falar. Acho eu... Tenho só para vos dizer duas... Tenho só para... Dizer-vos duas novidades do tricô. Há muitas novidades. Eu sei. E estou sempre à Nora. Hum... De Nita Longos. E é assim. A Nita Longo da Camisola Sul. Que a Mónica do Fio das Moeiras está a organizar. Ou... Pronto. Vocês já sabem. Já toda a gente sabe. Eu é que dou sempre à Nora. Hum... E... Há muita coisa, de certeza. Mas agora estes são os mais recentes. Pronto. Uma das novidades. É que há um podcast novo. Que é o Entre Copos e Malhas. Com a Marta Peldaran. E com a Driz do Driz Duing. Se calhar vocês também já sabem. Eu penso que há dois episódios. Que eu ainda não tive a oportunidade de ver. Mas eu tenho certeza que vai ser... Que é um podcast. Altamente. Porque elas são fixe. Hum... E pronto. De certeza que vai ser giro. E costuma ser ao vivo. Não sei... Não sei os dias. Mas eu deixo aqui o link para o... Para o canal delas. Para vocês preitarem. Se quiserem. E... E... A outra novidade. Ah! É que... Há um clube de tricô. Em Leiria. Vocês já não sabem que eu sou de Leiria. E... E pronto. Quem for ler daqui. Que esteja o meu podcast. Se calhar interessa-vos. Hum... Penso que se chama Malharia. Eu depois vejo-vos o... O link para o Instagram. E pronto. De resto. Como podem ver. Está aqui um bocadinho de sol. Tentado. Muito bom tempo. Eu estou... Nós não temos muito... Aproveitado muito bem o bom tempo que está. Porque eu... Estou com a sensação que isto ainda não é o verão. Não é? É só uma entrada ao verão. Mas esperam... Que eventualmente fique mais calor ainda. Porque realmente não temos ido mergulhar nem nada. Temos estado só... Pá pronto. Está calor. Generalas estão abertas. Andamos de shirt. E... E assim. Mas... Fazer coisas de verão ainda não fizemos nada. Mas pronto. Mesmo assim. Mesmo que seja só isto. Já foi muito bom. Então pá. E há... Há três semanas que... Que tem estado muito tempo. Portanto. Não... Não me posso queixar. Mas acho que é isto. Já me fartei de falar. Meu Deus. Estás a uns 40 minutos. De certeza. É isso. Espero que esteja tudo bem convosco. E... Espero não me ter esquecido nada. Até a próxima. Tchau. Até a próxima.